Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos pintar a Grécia. Olha que demais! Esse casal está pulando na água, está vendo? E eles estão no ar, está super bacana. Vamos lá pintar comigo? Por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve e deixe o joinha, porque isso é muito importante para mim e para o canal crescer. Então, vamos lá pintar comigo? Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Pessoal, muito obrigada a você que assistiu o meu vídeo até agora. Fico muito feliz, estou super agradecida. E, por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve e deixe seu joinha, porque isso é muito importante, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Um grande beijo para vocês!